Olá pessoal, aqui é a Patrícia do Alma do Meu Sonho. Bem-vindos a mais um Gelé Geral, onde eu vou mostrar para vocês os livros que chegaram para mim, o que eu li até meados desse mês de abril e também o que eu já estou lendo. Bom, em primeiro lugar, antes de falar tudo isso, eu quero muito agradecer aos novos inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam. Eu gosto muito de fazer esses vídeos, de compartilhar com vocês as minhas leituras. Então, eu espero que a gente possa ter uma troca sempre muito gostosa e que todos nós possamos sair ganhando com ela, tá bom? Também quero agradecer muito a Cláudia, do canal A Mulher Que Ama Livros, lá de Portugal, aquela linda que me citou, né, num dos vídeos dela falando sobre canais literários dos quais ela gosta, que ela sempre está assistindo. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Cláudia, muito obrigada. Eu também adoro o seu canal e sem falar que eu acho você de uma criatividade ímpar para criar tags e até mesmo para fazer seus vídeos. Eu gosto bastante, me divirto muito com você e já anotei várias das suas indicações também, tá? Então, um beijo enorme para você, sua linda. Bom, então eu vou começar a falar um pouquinho para vocês do que chegou para mim. Por conta da minha compra no Cobo, do Cobo, eu acabei ganhando um crédito, né, um vale-presente da Livraria Cultura. Acho que por conta da queda de preço que teve o Cobo, né, o meu faturou no valor antigo dois dias antes deles baixarem o preço. Acho que eles acabaram me dando esse vale-presente, mas por conta dessa diferença. Só que a pessoa aqui não se contentou, né, então meio que enfiou o pé na jaca, literalmente, acabou comprando mais. E agora as minhas compras estão realmente suspensas, pelo menos até dezembro, porque já tem bastante coisa aqui para eu ler e realmente não dá para eu comprar mais nada. Não em relação a livros, pelo menos por enquanto. Então, eu vou mostrar para vocês a minha enfiada de pé na jaca, mas que foi por um excelente motivo, tá? Bom, o primeiro livro que eu comprei foi esse fofo, O Mágico de Oz, que saiu pela Zahra, né, essa edição linda que é da Bolso de Luxo, que ela é toda em capa dura, tem as ilustrações originais, tá? O texto é integral, deixa eu achar aqui, ela vem em papel pólen, tá? A fonte é muito boa de se ler, as ilustrações. Gente, eu achei tão bonitinho na contracapa, né, os tijolos amarelos, né, o dourado, enfim. É uma edição muito, muito bonita. Então, eu gosto muito, eu já comentei que eu quero fazer essa coleção de bolso da Zahra, que tá muito bonita. Então, eu já tenho O Mágico de Oz e o que eu mostrei num vídeo anterior, que é as aventuras de Sherlock Holmes do Conan Doyle. Ainda me faltam, né, os contos de fadas, que é uma reunião de autores, né, tem o Perrault, o Grimm, o Anderson e outros. Tem também, do Dumas, os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo e também tem a Alice, do Lewis Keller, tá? Então, Mágico de Oz. Também, comprei a letra Escarlate, né, do Nathaniel Ramporn. Esse aqui, pela Companhia das Letras e Penguin, né, o Penguin Companhia das Letras. Uma edição muito bem feita, mesmo não tendo orelha, mas é uma edição muito... Bem armada, eu gosto. Papel pólen. Eu não conheço, assim, não sei bem a história do livro, eu só vi o filme, já antiguinho, que foi com a Wynonna, Wynonna Ryder. E eu gostei muito do filme, então, quero muito, muito ler essa história, que eu sei, mais ou menos, que se passa aí no século XVII, onde uma mulher casada, ela tem um envolvimento e tem um filho fora desse casamento e é obrigada a usar, né, nas roupas a letra A, bordada de adúltera e como vai ser a relação dela quando o marido dela voltar. Tá, enfim, quero muito ler esse livro também. Uma vez eu vi a Denise dos Meus Olhos Verdes indicando um livro sobre livros e eu gosto muito disso e eu fiquei bastante interessada e não resisti e comprei o A Paixão pelos Livros, tá, que saiu pela Casa da Palavra. É uma edição muito, muito bonita, tá, também papel pólen, tem algumas ilustrações por dentro, mas assim, nada de... né, na verdade, ela tem pequenas frases de alguns autores, tá vendo, vem com algumas ilustrações, que na verdade são ex-líberes e olha que coisa mais linda na segunda capa, né, também ela toda, né, emoldurada com ex-líberes, quanto na orelha também tem um. Gente, eu achei um luxo essa edição, aqui, na quarta capa, a mesma coisa. Tá, e aqui são vários autores com seus escritos, frases, falando de livros. Então, eu gostei bastante, achei linda, linda a edição, eu quero ver se eu leio ele ainda esse mês, aproveitando aí as minhas férias, então, nossa, muito, muito bonito, eu adorei, tá. O que seria só o meu presente, na verdade, né, eu teria pedido pelo Vale Presente, o lindo, maravilhoso Paulo Leminski, com a sua toda poesia, saiu aqui pela Companhia das Letras, tá. Essa capa laranja, é o único bigode que entra aqui em casa, o livro é espontânea vontade minha, mas, enfim, esse bigode do Leminski já é emblemático. O livro é uma delícia, tá, toda a poesia dele. Ou seja, é um dos livros, assim, que eu vou ler bem devagarinho, vou lendo uma poesia por dia, degustando ela por vários dias, e vai ser meio como livro do desassossego mesmo, do Fernando Pessoa, que eu não quero nunca terminar de ler, é muito bom, eu adoro a poesia do Leminski, então, esse aqui é um queridinho, que vai estar sempre, sempre comigo. Super indico, gente, se você ainda não conhece, por favor, né, já passou da hora de conhecer o Leminski, e leio mais poesia, claro. Eu também, por indicação de várias pessoas, de vários blogs que eu já ouvi falar, né, que eu já vi que tinham lido e que gostaram, eu também quero muito ler, No Meu Peito Não Cabe Pássaros, do Nuno Carmaneiro, né, que é o português, esse aqui é um dos volumes da coleção Novíssimos, né, da editora Leia, ou Leia, eu prefiro o Leia, e então eu quero muito ler, não sei, na verdade, assim, não me recordo, na verdade, do que se trata, acabei não lendo a sinopse, eu prefiro assim, quero ver se eu leio para o Desafio Literário, que no mês que vai ser de autor português contemporâneo, eu tinha escolhido o Walter Hugo Mãe, mas está meio complicado, eu quero a edição dos livros dele da COSAC, então como eu estou zerada para a compra, eu não vou poder comprar esse ano, ou pelo menos não até dezembro, então não vai dar, então eu acho que eu vou mudar aí para o Nuno, no mês do português, né, da literatura portuguesa contemporânea. Então super indico, a Denise já falou, o pessoal do Espanador já falou desse livro, né, então acho que tem muita coisa boa aqui para vir para mim de surpresa. Isso aqui também foi uma indicação que eu tinha visto, né, As Feridas de um Leitor, do José Castelo, saiu pela Bertram Brasil, eu já tinha visto numa revista a indicação desse livro ano passado, não me recordo se foi na Cult ou na Bravo, e me deixou bastante interessada. E depois eu vi um vídeo da Juliana, do Batom de Clarice, onde ela também fala desse livro, e pronto, aí foi o aval definitivo para eu comprar. Então veio nessa leva para mim, e eu já li alguns textos dele, porque são textos dele falando sobre leitura, sobre livros, sobre literatura, do quanto ela pode ferir o autor. Enfim, eu estou gostando bastante, a escrita dele é ótima. E só para vocês terem noção do que realmente é, vou ler um trechinho do que ele mesmo chama de advertência, tá, onde ele diz o seguinte, Aqui, enfim, reunidos, esses artigos compõem um registro, profunda cicatriz, das feridas que a leitura sempre produz em mim. Ler, se lemos para valer, fere. Arranca nacos do espírito, agita a sensibilidade e desloca os pensamentos. Essas marcas nunca cicatrizam por completo. A melhor forma de tratá-las é transformá-las em novos textos que geram novas leituras, em um deslombramento infinito de escritores e de leitores que dialogam e se misturam. Então, assim, super indico, estou gostando bastante, esse eu devo ler realmente, terminar de ler ainda esse mês, e também vai logo sair resenha para vocês lá no blog, tá? É muito, muito bom. Estou gostando muito dele. Então, já, né, de antemão, já até falo de uma das leituras que eu estou fazendo, que é as feridas de um leitor. E, há algum tempo atrás, cerca, mais ou menos, de uns 5, 6 anos, eu assisti a um filme asiático muito, muito lindo, de uma poesia, de uma fotografia maravilhosa, e fiquei encantada, né? Assisti várias vezes na sequência, depois, né, ao longo desses 5 anos, eu revejo sempre, porque eu adorei, e fiquei completamente maluca quando eu descobri que ele era baseado num livro. E fiquei louca, né, louca atrás desse livro, e nada, não encontrava. Até que nesse dia, passeando pela cultura, eu me deparo, gente, com essa edição linda do Balzac e a costureirinha chinesa, do Dai Siji, ou Siji, pela, da, né, que saiu pela Alfaguara. É linda, é linda, super delicada. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu não sei se o filme foi, né, tão fiel quanto o livro, não sei se o livro vai se tratar realmente das mesmas coisas que tem no filme, mas, enfim, o filme é maravilhoso, eu super indico, e eu, assim, tenho um desejo verdadeiro de que o livro seja ainda melhor, tá? Na verdade, ele vai falar, o livro, na verdade, se passa na, na... Gente... Na China, no auge da Revolução Chinesa, em 1970, com a ditadura do Mao Tse-Tung, e vai contar a história de três adolescentes. Dois rapazes que são obrigados a voltar pro campo pra realmente conhecer o que é o trabalho, né, eles vão, são obrigados a voltar pra trabalhar um ano no campo, de trabalho forçado, na verdade, e sem contato nenhum com modernidade, com tecnologia, nada. Então, eles vão pro alto de uma montanha, pelo menos é assim no filme, e lá eles vão viver com um senhor, e agora eu não me recordo se é a neta ou se é a filha, que é uma costreirinha, né, e o livro basicamente vai falar do relacionamento dos três, desse triângulo aí afetivo que vai surgir, e também, a... Em determinado ponto da história, eles vão achar uma mala cheia de livros, onde tem autores como Dumas, Balzac, quem mais? Flaubert, Baudelaire, Rousseau, Dostoyevsky, Dostoyevsky, gente, eu nunca dou conta de falar de primeira, Dickens, e todos esses autores, pra quem não sabe, eram proibidos na China durante a ditadura do Mao. Então, imagine, né, o quanto eles se deliciavam com isso, os debates, enfim. É um livro que eu quero, assim, muito, muito, muito ler, mas eu tô esperando dar uma abaixadinha um pouquinho na bola, pra não ir com muita sede, não correr nenhum tipo de risco de me decepcionar, porque eu gostei muito do filme, enfim, né? Então, também, esse aqui, assim que eu ler, com certeza, eu venho falar dele um pouquinho pra vocês, além de fazer resenha também lá pro blog, tá? E também, pra finalizar, eu ganhei um presente lindo, né, de uma nova amiga, na verdade, foram dois presentes, né, a amizade nossa que tá surgindo, assim, que tá crescendo, na verdade, e esse presente muito fofo, que eu ganhei da lindeza Márcia Cogitari, né, cuja Glaucia nos apresentou em um de seus vídeos, e que agora também tá fazendo vídeo e tem blog, se eu não me engano, Márcia, me desculpa, é dieta com livros ou livros com dieta, enfim, eu fiz uma confusão, mas eu vou deixar linkado aqui no sobre, tá? E essa fofa, a gente, conversando no Facebook, outro dia, ela viu que eu queria muito um livro, e ela me perguntou, falou, olha, eu, né, tenho esse livro disponível pra troca, você não tem interesse? Nossa, interesse, é claro que eu tenho, só que eu tô sem crédito no momento, e não tenho, e os livros que eu tenho pra troca, com certeza, não vão te interessar. Ela falou assim, não, depois a gente, a gente vê isso, e essa lindeza acabou me mandando de presente o bom inverno do João Tordo, que saiu pela língua geral. Gente, o livro tá novinho, 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 né? Uma edição... As edições da língua geral são, né, umas coisas fofas, são menores, né, do que os livros normais, que dá pra vocês verem, né? Mas, assim, o trabalho deles é primoroso, papel pólio, vocês podem, né, perceber a fonte, né, enfim, aquelas orelhas grandes, sempre coloridos, aqui tem um bilhetinho lindo da Cláudia, gente, toda hora eu tô querendo falar o nome da Márcia e de Cláudia, não sei por quê. Enfim, vai ver, porque eu falei da Cláudia no início do vídeo. Então, adorei, adorei. Lindeza, como eu te falei, muito, muito obrigada, eu adorei, fiquei muito feliz. Com certeza eu devo, né, ler esse aqui também pro desafio literário, aí no mês dos portugueses, né? Então, muito, muito, muito obrigada, adorei. E, pessoal, essas foram as minhas leituras, as minhas aquisições, tá? Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer em duas partes, porque já tá aí com mais de 15 minutos, pra então não ficar muito cansativo, ainda mais que eu vou falar um pouquinho, né, de cada livro que eu li. Então, eu vou dividi-lo em dois, em dois vídeos, tá bom? Então, daqui a pouquinho, eu volto com a segunda parte desse primeiro Gelé Geral aí de abril, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau.